Quebrando todos Ele ficou com ele Na verdade com o homem a menos Não tem desjeição Ele estava 1x1 Com o jogador a menos O que foi isso Sérgio? O sistema é cruel Não aliviou pra você É isso aí o que? O sistema que é ruim ou é ele? Eu acho que é ele Sinceridade de uma criança É o cara dele Vamos lá Vamos lá Aí galera 7x2 um abraço Tchau